Volto a seimar, os nossos não são promessas, são propostas. Andréia, você sabia que nós temos no Fundo Nacional de Saúde já aprovado para a Goiânia a verba para um hospital? E que não foi executado porque o município não tem certidão? Você tem conhecimento que agora, na reunião de bancada, nas emendas de bancadas, nós não mandamos recursos para acabar o hospital de clínicas, mas que nós não temos mais nenhuma proposta em Goiânia de nenhuma grande obra? E eu que obriguei para que os recursos viessem para a Goiânia, mas nós não temos nenhuma proposta? E os parlamentares já se comprometeram, assim que nós tenhamos projetos efetivos, nós tenhamos recursos do governo federal? Você tem conhecimento que o delegado Valdir mandou agora para a Goiânia, de emendas parlamentares, 9 milhões? Então, estou dizendo onde estão as fontes de recursos e dizer para você que o plano de governo, você faz um retrato daquilo que você planeja, mas que, na verdade, os recursos estão no planejamento estratégico, que você vai fazer logo após você ser eleito. Então, no planejamento estratégico, você vai mensurar isso e dizer. Mas eu já dei algumas noções para vocês e para quem nos assiste de onde virão esses recursos.